Incompetente não, senhor. A senhora não me conhece? E não tem nada de inocente, não. Ele não é inocente. Porque nós tava parado, ele que trepou com a jipa por riba de nós. Ah! Então foi o senhor, é? Pois saiba que quase matou um chefe de família. Uau, uau, uau. E o que que nós temos? Nós também não temos uma família e ele não ia matando o que é uma esposa, um marido e um macaco. Mas você tava parado no meio da rua. E você, Kizinha, voando baixo. Quer ter o seu brevê? O que que você vai fazer aí? Aplicar a injeção. Nas adegas não. Quer aplicar, fica no braço. Precisa afiar a ponta desse negócio aí, mulher. Tá louco? Dói pra burro. O senhor já está bem melhor. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Tá bom. Mas não esqueça de afiar esse negócio. O senhor está bem, vovô? Agora eu tô melhor, mas quase que eu fui visitar São Pedro. Eu rezo todas as noites pelos senhores. Vai ver que é por isso que eu não tô sentindo muita dor mais, né? E sua avó, como é que tá? A mamãe está bem. Algumas escoriações pelo corpo, mas parece que não é nada grave. E o senhor, como está? Eu também tô bom. O doutor falou que eu não quebrei nada por dentro. Papai, o senhor que anda pela rua precisa ter mais cuidado. Cuidado eu tenho, mas tá cheio de louco solto por aí. Fala baixo, ele pode ouvir. Não ouve nada. Esse motorista de meia tigela dorme o dia inteiro. Estão contentes? O resultado dos exames foi ótimo. Muito bom, papai. Esse cara toda hora vem falar que o resultado meu tá ótimo, que eu tô ótimo. Eu quero saber como é que tá minha mulher, ô infelicidade. Muito bem. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Tá bom, obrigado, hein. Você quer parar com essa gemedeira aí, ô? Diabo, a noite inteira ninguém pode dormir. Ah, eu quero a minha mulher. Ah, eu quero a minha mulher. Você vai parar ou não vai? Ô, doutor, esse homem é um fingido. Quando o senhor chega, ele geme muito mais. Para com isso aí. Para com isso aí. Senão eu pego o pinico e te dou uma pinicada na cabeça. Oh, Sabino. Eu já te dei alta. Levanta. Sua senhora deve estar quase pronta esperando você pra ir embora. Eu fiquei mais um pouco pra ver se eu dormia, doutor. Porque esse homem gemeu a noite inteira. Aí, tá vendo? Será que ele não tá entupido? Porque o senhor não... Um cara com um pão purgante, né? Tá bom, Sabino. Tá bom. Mas vim se levanta. O senhor, desculpa a receitar. Porque às vezes o senhor erra também, né? Ah, ah, ah. Ô. Ô, como é? Agora você também, né? Diabo, não tá doendo tanto assim. Querido. Meu Deus, mas o que foi que te fizeram? Mas que gente malvada. E eu viajando esse tempo todo sem saber de coisa alguma. Ai, ai, você tá me doendo tudo. Também dão carta aos incompetentes, não é? Depois quem sofre, somos nós. Os pobres inocentes. Incompetente não, senhor. A senhora não me conhece. E não tem nada de inocente, não. Ele não é inocente. Se nós tivéssemos parados, ele que trepou com a jipa por riba de nós. Ah. Então foi o senhor, é? Pois saiba que quase matou um chefe de família. Uau, uau, uau. E o que que nós temos? Nós também não temos uma família. E ele não ia matando. O que é uma esposa, um marido e um macaco. Mas você tava parado no meio da rua. E você que vinha voando baixo. Cadê o seu brevê? Vai gemer nos colete da volta, né? Ai, tá sofrendo dores, coitadinho. Doa coisa nenhuma. Ele só começou a gemer depois que a senhora chegou. E a senhora precisava estar aqui pra ver. Isso aí dorme e come que nem um cavalo. E não chama meu marido de cavalo. Se ele morrer, o senhor não vai ficar vivo. Não chora, bebê. Ele não tem nada, dona. Agora há pouco mesmo ele levantou pra ir me... 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 Sei lá, pai, no banheiro. Ih, não tenho mesmo. Aqui não tem homem pra mim. Ah, tá sobrando um homem aqui. Oh, ah, tem que falar. Aqui tem. Parem com isso. Não vai te nele, colgados. Não tem que estar machucado. O que estás a fazer, ô Sabino? Se eles não têm educação, prova que tens. Anda, arruma as tuas coisas e vamos embora. Eu sei que já estivesses pronto. O Lucas está lá fora à nossa espera. Há muito tempo. Ai. Ai. É de manhã Vou trabalhar É de manhã Vou trabalhar Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. Eu sei que já está lá fora à nossa espera. A CIDADE NO BRASIL